Se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Seu feedback é muito importante. E vamos para a notícia. Ao menos uma pessoa morreu no Reino Unido vítima da variante Omicron do coronavírus, afirmou nesta segunda-feira, 13, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que fez um alerta contra a crença de que a nova cepa é menos mortal que as anteriores e fez um apelo a favor da vacinação. Infelizmente, sim, a Omicron está gerando hospitalizações e, infelizmente, pelo menos um paciente teve a morte por Omicron confirmada, disse ele, durante uma visita a um centro de vacinas em Paddington, o oeste de Londres. Acho que a ideia de que está é de alguma forma uma versão mais branda do vírus, acho que é algo que precisamos deixar de lado e apenas reconhecer o ritmo com que ele acelera pela população. Portanto, a melhor coisa que podemos fazer é obter nossos reforços, disse Johnson. Segundo o ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, a variante, identificada inicialmente na África do Sul, se espalha a um ritmo fenomenal e já responde por cerca de 40% das infecções em Londres. Ontem, Johnson afirmou que o Omicron está prestes a atingir o país. E o governo afirmou que se não forem adotadas medidas, um milhão de pessoas poderão ser infectadas pela nova variante até o fim de dezembro. E o governo afirmou que o Omicron está prestes a atingir o país.